Fala Timetro, certo com vocês? 5 dicas para homens fortes equilibrarem o visual Bora se ligar agora Boa! Fazia tempo que eu não falava sobre essas dicas pra biotipo, né? Já falei dos magrados, já falei dos gordinhos, já falei dos baixinhos, enfim Pra hoje vamos falar dos caras fortes, moleque Quais são as dicas, 5 dicas para equilibrar o visual? Os caras fortes, tá ligado? É moleque, esse vídeo não é pra mim, mano Mas show, muitos de vocês me pediram por essas dicas Pediram pra trazer essas dicas aqui pro canal também Então, sem enrolação, bora começar agora Vai! Como todo vídeo nessa pegada, a dica mestre é qual, hein? E-Q-I-L-I-B-R-O Sim, é sempre bacana equilibrar as peças que você tá usando no seu visual Encontrar um tamanho bacana pra você Eu não tô aqui pra falar pra quem é forte esconder os músculos, longe de mim Ou então que quem passa horas malhando na academia precisa esconder tudo isso Disfarçar com as roupas Afinal, se você tem um corpo sarado, é legal mostrar tudo isso, né? Mostrar esse resultado todo Mas sim, eu gravo esse conteúdo, esse vídeo com essas dicas Pra tirarmos o melhor proveito das peças que a gente usa Então, pros caras fortes, as peças mais amplas, as peças mais largas Na pegada, na modelagem oversizer, podem ficar bem bacana Se essa for a real intenção do look Mas aí é sempre legal contrastar com uma outra peça mais alinhada no visual Uma calça mais slim, por exemplo, se você tá com uma camiseta oversizer Uma calça mais reta Pra não ficar uma coisa tão largada, né, Timê? Uma dica que eu sempre dou, sempre É escolher uma peça como destaque principal do look Essa vai ser minha peça principal Quero chamar atenção pra ela E eu trabalho com os outros itens do visual um pouco mais neutros Dá pra montar uma produção mais fácil desse jeito Equilíbrio Guardem sempre essa palavra Cuidado com a modelagem skinny Sim, 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 sim Eu sei que o skinny bomba pro visual masculino Tá muito em alta faz um tempão E que as peças mais ajustadas são ótimas opções pra gente compor um visual mais alinhado Mas pra quem é maior, é bom ficar de olho no skinny, moleque Por exemplo, se você tem as coxas mais largas A perna mais grossa Ou a bunda maior, tá ligado? A bunda grande A calça skinny, muito ajustada ao seu corpo Pode ficar estranho e desequilibrar o seu visual Pode marcar demais, chama muita atenção pra essas áreas Então, se você curte algo mais justo, mais ajustado A modelagem slim fit pode ser uma boa opção Ah, e vale também conferir se as peças Principalmente se for calça Tem elastano Que é aquele material que traz elasticidade pro produto Que não limita nossos movimentos, né? Na hora de andar, na hora de sentar Enfim, na hora de burrar Show! Outra dica muito importante É identificar os pontos críticos do seu corpo O espelho vai te ajudar muito nessa hora Um exercício rápido e básico Olha no espelho e tenta identificar os pontos críticos Os pontos de maior foco no seu corpo Por exemplo, se você é mais forte na parte de cima Tem o peitoral um pouco mais avantajado Os braços mais fortes Mas as suas pernas são mais finas Aí vale pensar em algo para equilibrar a parte das pernas Como uma calça não tão justa, por exemplo Ou então se tá de bermuda Uma meia levantada Um tênis cano mais alto Enfim Ah, colorau, mas minhas pernas são muito grossas Comparadas ao resto do corpo Como é que eu vou equilibrar isso? Ó, essa dica da foto que eu tô mostrando agora É muito bacana Esse modelo, esse cara aí Tem as pernas mais fortes, né? Mais grossas Olha como ele trabalha muito bem Ele coloca o moletom estampado Com cor Chamando a atenção do visual para a parte de cima E as outras peças da parte de baixo do corpo Mais neutras Ele induz o foco para a parte de cima E consegue equilibrar muito bem O visual como um todo Animal, Timê Mas cada caso é um caso Por isso eu falei que o espelho pode ser seu parceiraço Nessa hora de identificar os pontos críticos Alongar a silhueta Ou então quebrar o visual Ó, aproveita e já dá uma alongada Naquele like aqui embaixo no vídeo, vai? Deixa o like agora Para a gente espalhar essas dicas aqui Para o mundão Vai Bom, mas falando sério agora Aqui a gente junta essas dicas dos caras fortes Com as dicas dos caras baixos E os caras altos Se você é mais baixinho Tem a estatura um pouco reduzida Mas é mais forte O bacana é tentar alongar o seu visual Looks monocromáticos Um all black Um jeans com jeans Algo mais clean por inteiro Calçados com bico mais fino Não tão redondo Enfim Pensar nesse truque do alongamento Através das peças Para te fazer parecer mais alto Já se você é alto e forte Você acha um monstrão, tá ligado? Ele quer tentar dar uma equilibrada nisso Que tal dar uma quebrada no visual? Aí pode ser com uma camiseta clara E uma calça escura O tênis contrastando Camisa amarrada na cintura Barra da calça dobrada Calça cropped Tênis cano alto Enfim Pensar nessa ideia de incluir blocos no seu look Isso ajuda a quebrar um pouquinho a impressão de alongamento do visual Para fechar o vídeo de hoje Como quinta dica Ajuste as suas roupas É, ou então para quem tem uma condição financeira bacana Roupas sob medida são uma ótima pedida O que não é nada barato Mas existem alfaiates Principalmente para roupas formais Que podem produzir roupas sob medida para você Na medida certa, moleque Porque quem é mais forte Sofre um pouquinho, né? Na hora de comprar roupas normais Em lojas de departamentos Enfim, em lojas normais Mas uma opção bem mais barata É a costureira Ela pode ser sua parceiraça para o dia a dia Então a dica que eu dou É sempre encontrar uma boa costureira Para ajustar as suas roupas Todo bairro tem, moleque Mas é incrível Todo bairro tem uma boa costureira Teve que comprar um tamanho maior na loja Mas a peça ficou longa demais Dá para diminuir na costureira Comprou uma blusa Uma camisa Mas ela ficou apertada em alguma parte do corpo Tá marcando aqui Tá pegando Dá para ajustar na costureira Pode ter salvação sim Eu já vi várias vezes a minha costureira Colocar tecido a mais Abrir costura Refazer Literalmente fazer mágica Para salvar a peça Enfim A costureira é uma ótima pedida E aí time O que vocês acharam dessas 5 dicas Para os homens fortes? Curtiram? Vocês já usam alguma delas Para equilibrar o visual de vocês? Tem mais alguma para deixar por aqui? Por favor Comentem Fiquem à vontade Os comentários estão abertos para vocês Deçam a letra aqui embaixo Fechou? E também Cliquem aí no primeiro link da descrição Esse primeiro link da descrição Que eu separei Para vocês pegarem mais dicas Sobre esse assunto Lá no blog Lá no machomoda.com.br Sim Tem mais inspiração Para os caras fortes por lá Então passem por lá também Beleza? Queria lembrar a todos vocês Que aqui no canal do Machomoda Tem vídeo novo toda quinta-feira E todo domingo E para vocês não perderem Nenhum conteúdo aqui no canal Se inscrevam Se inscreve aí Vai Vamos chegar nos 300 mil logo E também Ativem as notificações Nesse sininho aí Clica nesse sininho aí Do lado do botão de se inscrever Para vocês serem avisados Sempre que sair vídeo novo aqui no canal E deixa eu vir um pouco mais aqui para o lado Para vocês assistirem esses dois vídeos Que eu estou separando por aqui também Que o conteúdo está muito bacana, moleque Muito obrigado pela companhia de hoje, time Até o próximo vídeo Valeu E fui!